Há todo o tempo que você sobe, senti na terra tua energia Quando tem medo leve a tua mão, a noite terá vontade de encher E o tempo dorme no que é que eu sei, mas me não fica acertado Com o tempo que você sobe, e a minha batalha, o mundo é a batalha Eu perguntava do you wanna be, que a batalha do you wanna be Lembrar você, que o sonho é mais do que não Eu perguntava do you wanna be, que a batalha do you wanna be Lembrar você, que o sonho é mais do que não É o seguinte, é o seguinte, vamos fazer assim ó Primeiro eu quero ver só as mulheres que estão presentes hoje aqui nessa festa, beleza? Cadê o gritinho das mulheres? Maravilha, maravilha E agora eu quero ver o grito dos homens bem forte, ouvi, vai, vai Beleza, como sempre as mulheres predominam, sempre, sempre Então primeiro o gritinho das mulheres comigo assim, eu vou contar até três, todo mundo grita comigo, vai Um, dois, um, dois, três As mulheres podem vir mais forte, que eu sei que podem vir, bem mais forte, vai Pessoal que tá lá no fundo, pode chegar pra frente e cantar com as meninas, vai Beleza, agora os homens vai cantar bem forte Quem cantar bem forte, o Arthur depois vai pagar uma caixa de cerveja O homem que cantar bem forte, olha por conta do Arthur, pode procurar na saída Então eu vou cantar bem forte, beleza, Arthur? Galera, antes, vamos lá E ei, 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 ei Uou, uou E sai do chão lá, é todo mundo